O 12º Seminário Internacional Paulo Freire foi realizado em agosto no Centro de Convenções da Unicamp. O evento teve como tema central a educação e reflexão freiriana, a africanidade no contexto da diversidade social brasileira. Essa identidade étnico-racial não depende apenas de cor de pele, não depende apenas de estereótipos ou de marcas fenotípicas, cabelo e traços do rosto, mas ela depende muito mais de sensações de pertencimento. Essa discussão sobre as questões étnico-raciais fica um pouco velada na nossa cultura e na nossa sociedade por achar que um país tão miscigenado não tenha problemas relacionados a essa questão. Mas temos sim, a gente tem que discutir, tem que debater e trazer para a educação isso. Na ideia de Paulo Freire, a educação, o ensino e toda a questão da construção do ser humano, ela só se dá através dessa situação de pertencimento das camadas populares dentro das diversas instituições que preveem a educação. Então você trazer crianças de escola pública para dentro de uma universidade é fazer o que Paulo Freire queria. O legado de Paulo Freire é um legado que nos traz hoje a necessidade de rememorar, refletir e fazer avançar no processo de alfabetização, no processo de formação de professores e no processo também educativo de modo geral e também dos movimentos sociais. Eu acho que é muito importante que as pessoas fiquem sabendo mais sobre os outros países, como que nós estrangeiros no Brasil estão aprendendo também e muita coisa sobre o Brasil e a cultura. Já que eu sou estudante também da Unicamp, eu acho que esse troco de cultura, a gente está mostrando um pouquinho da nossa cultura, do nosso jeito, e também para combater esse preconceito que tem muito forte no Brasil e no mundo também. A troca de conhecimento entre educadores facilita a aplicação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do país. A sala de aula não é o espaço único para qualquer exercício de aprendizagem. Paulo Freire nos mostra isso muito bem. E pensando a questão da implementação da lei, Paulo Freire é extremamente atual, porque ele nos mostra esse exercício de trabalharmos a partir do que as pessoas têm de experiência, a partir do que as pessoas trazem de visão, de mundo, de conhecimento, de trajetórias. Uma troca de conhecimento que circula pelo pensamento, logicamente, de Paulo Freire, mas que trabalha a questão das africanidades, incidindo sobre a Lei 10.639, cuja proposta dentro da LDB é inserir a história da África e da cultura afro-brasileira no ensino. Essa discussão do negro no Brasil e no mundo tem que ser debatida, tem que ser revelada para a sociedade. Lembramos que Paulo Freire trabalhou muito, se dedicou muito na África e ele implementou isso para a gente estudar esse propósito. Precisa resgatar as origens do negro. O negro tem espaço na sociedade e eu vejo que isso está ocupando. Mas o mais principal de tudo isso é que hoje a universidade abre esse diálogo para dialogar com a sociedade. Legenda Adriana Zanotto